Receber turistas que movimentam a economia nacional é muito bom. Em 18 dias, eles gastaram aqui no Brasil 365 milhões de reais. Mas a estadia de estrangeiros por aqui nem sempre é tranquila. Durante o Mundial de Futebol, por exemplo, argentinos, africanos, chilenos aprontaram no Brasil, mas todos sentiram como funcionam as leis brasileiras. O Brasil se transformou num encontro internacional de raças e costumes. A Copa do Mundo acontece aqui, em solo tupiniquim. Para muitos, o desejo de criança finalmente foi realizado. É um sonho desde pequeno ver o Brasil numa Copa do Mundo e ainda no seu país. Então, não tem explicação da emoção que a gente sentiu. Muitos jogos e muitos estrangeiros. É preciso ter controle de quem entra e sai do país. Para isso, é exigida uma série de documentos para os visitantes internacionais. Ele precisa de um passaporte válido inicialmente. E para a maioria dos países, se não houver dispensa, ele precisa de um visto de turista. Com esses documentos, ele está apto a vir para o Brasil. Ele vai ser entrevistado pela Polícia Federal, que é o Serviço de Imigração Brasileira. E a Polícia Federal pode analisar outros quesitos. Já os países integrantes do Mercosul têm um acordo. Entre Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Peru e Venezuela, não é necessário o visto. Esse documento, assinado pelos países parceiros, garante que com apenas o passaporte ou documento de identidade, o visitante entre sem burocracia e permaneça por até três meses no país desejado. Mas isso não quer dizer que os estrangeiros desses países sejam imunes à legislação brasileira. Quem pisa em solo nacional responde de acordo com as leis daqui. Sejam os direitos de consumidor, de ter segurança, sejam os deveres. De não cometer listos, de não praticar estelionato, de observar, por exemplo, a legislação de trânsito. Então ele vai ter que se preocupar, vai ter que conhecer, para que sua conduta esteja correta, segundo a legislação brasileira. Alguns argentinos parecem não se preocupar com a legislação brasileira. Dois deles foram presos depois de tentar roubar os ingressos de um brasileiro em frente ao estádio Beira Rio, em Porto Alegre, e vão responder pelo crime. Para facilitar a identificação desses turistas nada bem-vindos ao Brasil, a Polícia Federal criou um banco de dados com informações de torcedores violentos, como os barra-bravas da Argentina e criminosos internacionais. Quem estiver nessa lista e tentar entrar no país vai ser barrado. Nós temos um total hoje de 2.100 torcedores argentinos que estão banidos dos seus estádios no seu país, seja por determinação judicial, seja por determinação dos próprios clubes, por envolvimento em atos de violência. Esses nomes já foram incluídos no nosso sistema, o Sistema Nacional de Procurados e Impedidos, e caso eles tentem ingressar no Brasil, vão ser barrados e deportados do seu país de origem. Para ajudar com as ações de inteligência durante a Copa, mais de 200 policiais de vários países estão aqui no Brasil. Eles, inclusive, serão acompanhados por policiais federais brasileiros durante a sua permanência nos estádios. Eles não têm poder de polícia, não podem andar armados, porém foi permitido que eles utilizassem uniformes para que sejam facilmente identificados pelas suas próprias torcidas. A primeira deportação foi de um americano. O homem de 49 anos foi impedido de entrar no Brasil por ser acusado de crime sexual contra um menor nos Estados Unidos. Essa foi a primeira vez que um estrangeiro foi deportado depois da criação da Portaria 876 do Ministério da Justiça, que veta a entrada de turistas condenados ou envolvidos em crimes de exploração sexual de crianças e adolescentes. Aqui na capital do país, em uma semana, foram presas mais de 18 pessoas por venda ilegal de ingressos na porta do estádio. Assim como os brasileiros, os estrangeiros vão responder de acordo com o crime cometido. E vale lembrar que os turistas vítimas dessa situação também estão resguardados pela lei. O estrangeiro está sujeito às mesmas regras que os brasileiros. Então, portanto, as suas relações de consumo estão protegidas. Não há alguma especificidade. Talvez a única que ele possa ter mais dificuldade de acesso à informação, mas ele tem direito às mesmas informações. Em relação à moeda também, a moeda no Brasil é o real, então eventualmente ele vai ter que fazer essa troca. Mas, no mais, ele tem os mesmos direitos de um consumidor comum. Por exemplo, ele tem direito a que o preço anunciado seja cumprido, ele tem direito a comprar um produto com qualidade, ele tem direito às garantias. E se isso souber uma violação nesse sentido, o estrangeiro, como qualquer brasileiro, vai ter que se reportar às autoridades brasileiras. Normalmente existem delegacias especializadas no direito do consumidor. Aí o estrangeiro, da mesma forma que o brasileiro, vai ter que ir até essa delegacia e reportar a situação para que sejam tomadas as providências. O caso dos chilenos que invadiram o centro de mídia no Maracanã ganhou repercussão internacional. Os 85 torcedores detidos receberam uma intimação da Polícia Federal para deixar o país em, no máximo, três dias. Os que ainda estão aqui podem ser até deportados. Ele vai ser fechado na delegacia, ele pode ser denunciado pelo Ministério Público, pode ter que contratar advogado para fazer a sua defesa, ser sentenciado, julgado. Pode ser levado à cadeia e cumprir pena aqui no Brasil. E que o turista estrangeiro não se engane. Somos gentis, acolhedores, temos um belo país, mas também temos leis que nos permitem mandar embora quem não se comporta bem e que pode ser deportado, expulso ou extraditado. O primeiro deles é quando um estrangeiro no Brasil não cumpre ou deixa de cumprir as regras de entrada e de permanência. Digamos, se verifica que o visto era um documento falso, que o passaporte não era válido, ou eventualmente ele deixou passar o prazo e continua no Brasil depois de extinto o prazo do visto. É o estrangeiro que esteja no país, seja em situação regular, seja irregular, que cometa um ilícito, que cometa um crime, um crime premeditado, doloso, que haja em prejuízo à economia nacional. Essa pessoa pode também sofrer um processo sumário, rápido, administrativo e ser expulsa do país. A extradição é um país com o qual o Brasil tem acordo ou tem uma promessa de reciprocidade, que vem a pedir que o Brasil envie essa pessoa para ser julgada ou para cumprir a pena no exterior. Então, a extradição é o envio dessa pessoa que está sujeita a um processo penal e a uma pena para que vá para o seu país, aí sim, de nacionalidade que vai solicitar, desde que tenha um acordo ou prometa reciprocidade do Brasil. A decisão é do STF, do Supremo Tribunal Federal.